Olá pessoal, agora estamos aqui nessa sexta-feira, dia 17 de janeiro, na estrada da Caieira, que dá acesso a Brauna, para Pirapitinga e estamos vendo aqui um volume d'água absurdamente grande isso aí indica que houve uma tromba d'água na região da Limeira, que também pertence a Bom Jesus a estrada está intrafegável, para você ter ideia, olha o volume d'água que está passando na estrada você vê lá um ciclista tentando atravessar, enfrentando a correnteza toda a região envolvendo a Caieira